É você que vem me dizer Sobre o que eu deveria fazer Enquanto eu não quero saber Só quero entender Onde está você Que não acorda do sono profundo Nas crises diárias Pa, 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 pa E olha no espelho Diante dos buquês É refém É refém É refém do orgulho Que segue e afasta Do que diz Que te querem bem Vem das palavras Que fere e acha Que no final Vai ficar tudo bem Tudo bem Tudo bem Só que não Enquanto eu Não quero saber Só quero entender Onde está você Que não acorda do sono profundo Nas crises diárias Quem olha no espelho Diante dos buquês É refém É refém É refém É refém do orgulho Que segue e afasta Segue e afasta Que te querem bem Vem das palavras Que fere e acha Que no final Vai ficar tudo bem 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 Só que não Violão largado Se você tem O chuveiro quente É apenas uma gotinha Que consegue irritar a minha mente Você é uma gota gelada No meu chuveiro